Tinha a supremacia do lance, na primeira bobeira da defesa sueca. Lácio entregou o mal, recuperou o remenino, boa tabela lá pra arriba, foge bem do terceiro marcador, pode enfiar a bola para o Gil, recolheu o Gil, a bandeira já marcou o impedimento. Bem marcado o impedimento, estava na mesma linha do zagueiro. Norte, você vê o dico, uma fita curta, dois em cima dele, ele foge do corpo a corpo, entrega bem para Gil pelo meio, a Reinalda tirou, para fora. Completou o Toninho para fora. Vai lá o próprio Dico, me ligou, eu acerei, eu acerei a Rivelino, Rivelino no meio para a Reinalda, agora sim, vamos fazer o gol, atirou, descendeu o goleiro, Helson, caído com os pés. É, essas oportunidades não podem ser perdidas, isso aí psicologicamente até inclui, não só o jogador, como a própria equipe. Pela entrada aqui pela esquerda, enviou para Linder, Roto, atiriu, olha aí, entrou o Amaral, lá vem a bola para o Leão, vai cortar de qualquer maneira, Edinho se fechava na cobertura. desatenção do sistema defensivo, faltou a retração rápida para compor a zona central da entrada grande. Olha, a bola é jogo, vai para Vence, cruzamento, e trouxe o Berga, passou de cabeça a defesa. Bola com Linder, Roto. Larsa tenta carregar, olha aí, chegou para o Silberto, vai lá, vem a cobertura, o Oscar, embreca o tiro final do Barbúdio, de careca, da equipe Sué. tremeu a defesa nos dois lados, Edinho. Se não fosse a entrada do Oscar, seria gol. Reparem que tem um jogador do EFA atrapalhando a visão do Leão. Fala aí, sozinho na banheira, o senhor Berga, e que a defesa saiu toda, Edinho. É perigoso no nosso destaque. Tem que ter uma altíssima coordenação para que não haja falha. Olha o Brasil descendo. Bola fugiu, o Reinaldo atira, voltou para o Brasil. Por cima bateu ainda na jaga. É, realmente essa foi uma das maiores oportunidades. Bateu ainda no jogador e subiu. Vai para o Silber. Inverteu lá na direita, é perigosa jogada, bola para trás, já vem de volta. Já está marcado. Deu para o Larton, Larton para o Vento. Gol da Suécia. Silber, número 10. É, o seu problema do contra-ataque. Houve falta de atenção atrás. Saíram para jogar rápido. Decorrido, 36 minutos e meio. Luminou tranquilo, Erlandtão lançando para Vento, na porta esquerda, foi empurrado pelo Oscar. 41 minutos. Cabeçada bateu na trave. Corta os caras e põe para fora. Esse é o grande perigo. Deixaram o homem solto ali, Jair? É, além disso, eu tenho uma excelente estatura. É um jogo aéreo que... tão explorado pelo Suécia. Olha o Coutinho aí. número 9, empata para o Brasil. É, com o lance de uma jogada aproveitada pelo caminho, ficou cercado e lançou ao Terezo. Ele... já no desespero fez o cruzamento. O gol nasceu uma hora que não se esperava mais. Mário Lericu. Já é reiniciada a partida da tentativa brasileira. Vende. O fronteiro recuado conseguiu a recuperação e sofreu a falta. Vejamos esse com o Toninho. Intermediário e adversário. Foi sobre o lateral. Ainda Toninho. Chance para o centro. Ninguém ali. Costou o Bóris. Viva Nimo. Olha que rebote. E o goleiro. Excelente. Exatamente. O Rivelino tem que chegar mais ali. A explorar as laterais e o Rivelino encostar um pouco mais para que ele possa participar de lances como esse. Não é um dia para o Zico, não. É, se ele conseguisse dominar o Reinaldo ficaria numa posição estratégica excelente. Olha a Suécia. Grande chance. Jogando no meio, Nelinho. Veja essa jogada com o Rivelino. E ele vai e recebe. Nelinho. Ficou. Cruzou. Bateu o goleiro por cima. Escanteio. Cada hora esteja corrido. Atenção. Nelinho para a cobrança. Ultrapassado o tempo regulamentar. Nelinho batendo com efeito. É o gol. Impressionante. 45 minutos e alguns segundos. Cobrado o escanteio. Ele apitou de uma bola na trajetória. encerrada a partida. Não valeu o gol do Brasil. Essa não. Suécia 1. Brasil 1. E aí Atenção. E aí Atenção. 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 Legenda Adriana Zanotto